Estamos de volta no Atenados, na geral, falando um pouco sobre a interpretação bíblica e como sugar o máximo. Se a gente está falando que existe, talvez, no Brasil uma crise literária, talvez um analfabetismo bíblico também existe, mas existe o analfabetismo funcional, né? O cara lê, mas não entende nada do que leu. É uma questão cultural. A gente fala aqui dos números de pesquisas, de fundações e de instituições respeitadas no Brasil e no mundo. Que fala que 70% não lê e acabou e ponto final. Mesmo assim, está aí uma coisa que eu acho muito bonita da igreja. Mesmo as igrejas que não estimulam tanto assim, tem estímulo em algum momento de abrir tua Bíblia, ler a Bíblia, revista Escola Dominical. A maioria das igrejas, embora está caindo de uso e acho que a gente está vivendo um momento aí de ressuscitar o que a gente chama de EBD, Escola Bíblica Dominical. Necessariamente não é de domingo, às vezes numa célula, num grupo familiar. Está acontecendo a busca do estudo bíblico e acho que isso a igreja faz como ninguém. É uma prestação de serviço que ela faz para uma cultura que nem a nossa, que realmente ninguém gosta muito de ler. Deixa eu levantar uma pergunta que eu acho interessante. E a gente falou muito isso, que nunca antes na história se venderam Bíblias comentadas ou comentários bíblicos. Ou seja, livro que fala da Bíblia é best-seller, vende demais. Mas necessariamente essas pessoas que leem livros que falam da Bíblia não leem a Bíblia. Eu vejo bom porque se o cara não vai ler a Bíblia, pelo menos ele lê um livro sobre a Bíblia. Mas é perigoso também a certo ponto do cara só ficar em livros que falam da Bíblia e não ir direto para a Bíblia? Acredito, André, que a gente tem que ter cautela. Porque vai depender do autor do comentário. Vai depender da seita que patrocinou aquele comentário. Porque você vai ver que cada comentarista vai puxar para o lado humano do entendimento dele. Perfeito. Da sua corrente lógica. É, a sua corrente. Aí depende do que você... Porque eu acredito em Deus, acredito na Bíblia. Acredito na inspiração, na iluminação dos autores da Bíblia. Agora, homens que hoje... Por exemplo, um teólogo hoje da linha da prosperidade. Ele vai fazer um comentário da Bíblia, onde de Gênesis a Apocalipse vai falar da importância de dar dinheiro, da importância de ficar rico. Tudo nele vai ser prosperidade. Então você tem que ter cuidado com essa questão aí de comentário. Embora tenha o seu lado positivo. Eu acho que o André estava falando também daqueles que não estão na igreja, mas que não leem a Bíblia e começam a ler literatura. Também, também. Você tem o maior exemplo de sucesso nisso de Allan Kardec, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele faz a interpretação dele do Evangelho que ele leu da Bíblia e faz do jeito dele. Então a preocupação não é nem a corrente teológica. A fonte mesmo pode ser qualquer uma. O que mais tem hoje em bibliotecas, em livrarias, são livros que citam a palavra Bíblia para poder atrair de alguma forma as pessoas. Existem técnicas? A gente está chegando... Como é que a gente pode estimular, na membresia, a leitura bíblica? Ressuscitar a Escola Bíblica Dominical? Grupos nos lares? Estratégias? Se a gente vive de fato... E é aquilo que eu falo, num tempo que a gente gosta de tudo mastigado. Beleza, deixa eu mastigar então. Entregar só o leitinho. Eu acho que essa discussão parte para um ponto muito mais prático do que simplesmente intelectual. Eu penso que nós precisamos de uma estrutura de vida, de um comportamento. Ir ao culto, ouvir a palavra, participar de um programa de leitura, isso tudo para mim ainda não é o suficiente. Eu fico com o pastor com a palavra que diz que tem a ver com princípios e valores. Eu ainda acredito e reafirmo que o que o Evangelho hoje, o que já foi pregado, já é suficiente para vivermos. Agora, se vamos ser exegetas, se vamos ser doutores, isso já é menos importante. As pessoas vivem me perguntando como, por exemplo, se Adão teve umbigo, mas não é o interesse. Eu tenho essa resposta. Não, não, mas essa é a menos importante. Sabe por quê? Porque para mim o que é importante é um rapai-mãe. O que para mim é importante é o marido ser marido de uma só esposa. Cuidado do seu próprio umbigo, não do umbigo dos outros. Deixa o umbigo do Adão lá, cuida do seu rapaz. O cara quer saber de quantos litros de água Moisés abriu para um lado ou para o outro, mas não tem interesse de transformar a sua própria vida. E se esse cara não tem interesse de se transformar como discípulo de Jesus, automaticamente qualquer leitura para ele vai ser indiferente. Então, para mim, a grande discursão não está ligada, de verdade, ao quantitativo de vezes que eu me debruço para ler, mas em cima à disposição de me debruçar para haver uma transformação de mim mesmo. Então, eu digo, é culpa dos pastores? É. É culpa também de quem ouve dos pastores e não tem uma disposição de ir lá pesquisar? Também é. Enfim, essa cultura do Brasil que não tem incentivo de leitura, que é do governo, também é um problema da igreja que também não tem incentivo das lideranças. Enfim, eu acho que é um círculo vicioso. Eu acho que falta a gente parar de pregar algumas coisas que são meio que sem muita importância e passarmos a pregar o que deveria ser mais fundamental. Paulo chega a dizer, eu não me canso de dizer as mesmas coisas. Paulo não tinha interesse de achar de um texto, de pregar uma mensagem nova? Jesus repetiu as mesmas coisas desde o início. Esse negócio de interpretação errada é desde o Antigo Testamento. Moisés interpretou errado. Por exemplo, ele liberou o divórcio e Jesus disse, não, não, quem liberou foi Moisés, era melhor que perdoasse. Se você pegar o capítulo 5 de Mateus, Jesus diz assim, ouviste o que foi dito pelos antigos? Ouviste o que foi dito? Já ouviu o que foi dito? Ele diz assim, eu agora vos digo, eu porém vos digo. Então, eu acho que o ponto de partida está em Cristo. Se nós passarmos uma disposição de olharmos para a Bíblia com uma compreensão de entender Jesus e que esse Jesus passe a ter influência sobre o meu comportamento, automaticamente a Bíblia vai passar a ter influência. Agora, se vamos ler ela de Mateus, de Gênesis, Apocalipse e decorar toda, é menos importante. Eu vou pegar a tua fala e vou trazer, talvez, para a questão de estratégia. Tu falou uma coisa que eu acho muito interessante, que o meu pai, ele gosta de reafirmar muito e até fala isso de púlpito, né? Eu acho que ele já chegou a desenvolver, mas isso internamente, em igreja, em um livreto, que ele fala o seguinte, e ele é muito assim, a Bíblia é toda importante, mas ele fala, existem coisas mais importantes que outras na Bíblia, né? Porque tem questões históricas, ele fala o seguinte, ele fez uma versão bíblica só com o que Jesus disse. Legal, muito bom. Meu irmão, não precisa ir em Apocalipse, não vai em Gênesis. Olha aqui, olha o que Jesus disse. Rapaz, você está aprendendo 10% disso aqui, meu irmão, já está muito bom. Não, olha só. Já está muito bom. O que o irmão, o que... Porque a gente, às vezes, não está crente, você tem que... A gente também, às vezes, quer... As palavras vermelhas da Bíblia é topo. Não, não é isso. Eu falei, está certo. Abre aquilo, a sola de Jesus Vermelho, só lê aquilo durante um ano, querido. Não tenta querer entender. E vai praticar, e vai praticar. Porque a gente entra nisso, né? Aí o antenado, às vezes... Aí eu levo culpa. Às vezes a gente piora isso aqui. Porque o cara é crente, está começando a ler, ele abre a Bíblia, ele liga no antenado, e a gente começa a discutir. Mas então... É um dia literal, é um período, a criação, aí pronto, eu quero ficar todo bem. A grande questão, a grande questão, André, a grande questão é a seguinte. É o que passa, é o que está saindo dos púlpitos, cara. Eles, exatamente... Não, está trazendo sobre vocês a resposta. Não, sim, mas a responsabilidade é nossa. A responsabilidade é nossa. Lá na igreja, eu costumo dizer o seguinte, gente, o evangelho é prático para toda a vida e para a vida toda. Entendeu? E outra coisa, quando eu acabar de ministrar aqui, eu quero ser questionado. Eu quero que você me pare e fale, pastor, por que o senhor disse isso? Aonde está? Me permita ver. Hoje não há isso. A gente vai criando, ninguém pode questionar nada. Não, não, a gente vai criando, esse é o problema, é, esse é o problema, é a centralização. E quando você questiona, você é rebelde, aí o camarada fica assim, vou ficar com o que ele está falando lá, porque se eu trouxer o que eu estou achando aqui... Eu também, às vezes também, né, porque eu já não entendo muito, vou questionar o negócio do pastor, ele manda outro versículo... Pô, rapaz, olha só, André, uma experiência que eu tive, eu fui pregar numa igreja. Gente, quando eu acabei de ministrar, eu disse assim, gente, olha só, eu não me lembro qual era a mensagem, eu sei que no meio da mensagem eu falei, qualquer dúvida que você tiver, seja quem for que estiver pregando, vá em cima e peça explicações. Acabou o culto e tal, daqui a pouco veio o irmão, pastor, estou me botando uma roubada, meu irmão. Eu falei, olha, o que que houve, rapaz? Está vendo aqueles quatro ali? Eu falei, o que que houve? Estou com a Bíblia na mão, querendo saber o porquê que o pastor, que ontem esteve aqui, disse que não podia realizar não sei o que, não sei o que, e os caras agora ouviram você falar que tem que perguntar, e os caras estão ali, eu falei, meu irmão, glória a Deus que quase se levantaram para perguntar alguma coisa a vocês. Eu volto a dizer, Jesus ensinou o seguinte, ele disse, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é comparado ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha, o que ouve e não pratica, é comparado ao homem que edificou a sua casa sobre a areia. A gente olha para as pessoas e fala, nossa, fulano está sofrendo, fulano não está sofrendo. Eu digo povo membresia cristã, eu penso que tanto a chuva que bateu sobre a casa que estava sobre a rocha, também bateu sobre a casa que estava areia. As impetuosidades da vida, as dificuldades, os problemas, as interpéries, passam tanto na vida de quem lê a palavra, tanto de quem não lê. A diferença não é aquele que ouve, mas é aquele que ouve e aquele que pratica. Então eu penso que o que a gente já sabe é suficiente para mudarmos a nossa vida. Então o que faz o evangelho de Jesus hoje não ser evangelho de verdade, está ligado automaticamente, não é uma falta de interpretação, uma falta de leitura, mas uma falta de prática. A gente está com três minutos desse. Realmente é isso, porque sinceramente, eu não vejo tanta carência de prática. Põe no crime que pareça, em alguma situação. Eu não vejo uma... André, vamos fazer uma... Vamos fazer uma campanha, não sei o que, e todo mundo... Isso não é prática de evangelho, André? Repete o que é ensinado nos públicos. Então vamos lá, deixa eu te fazer uma comparação rapidinho. Crise de repetição e de prática do que é ensinado... André, então vamos lá. Não vejo muito. Deixa eu te fazer uma comparação rapidinho. Não sei, não vejo muito. Então às vezes é mesmo de ensinamento... Eu concordo contigo, mas deixa eu te fazer uma... É praticar o que é certo, não é de prática. Isso, mas vamos lá. Mas de onde vem o que é certo? Não, vamos fazer uma comparação. Deixa eu fazer uma comparação entre quantitativo de cristãos que praticam ou não. Eu penso que quando você pratica o evangelho, você tem consequências dessa prática na sua vida. Eu acho que existe um senso do IBGE, talvez, que diz que hoje o Brasil é... 40 milhões, 50 milhões de evangélicos. De cristão, de evangélicos. Por quê? Se penso, se existem 10 pessoas no Acata... Segura, segura, segura. Mas pra mim é o seguinte também. Ou se não tivesse 10 vezes pior. A gente tem que entender que o Brasil não chegando, o negócio acelera. Não, a vida cristã... Ah, não melhorou? Piorou, piorou. Mas se não tivesse ele, piorou 30 vezes mais, então freou. Não, a realidade do testemunho da igreja, o comportamento. Os abortos continuam dentro da juventude cristã da igreja. As meninas e os rapazes continuam se entregando antes do casamento. A vida ainda falta muito mais. Eu concordo contigo, mas se não fosse a igreja, você é 30 vezes pior. Eu ainda... Então, tudo bem, mas a ideia não é paralela por baixo. O nível do evangelho é muito mais elevado do que o que a gente vive. A questão é a que as pessoas... A gente praticou só um pouquinho e isso deu um mero elevo para a sociedade e é pequeno. A proposta do evangelho é excelência, ser como Cristo foi. Eu acho que é isso que fala. Então, a gente está até fazendo uma comparação legal. Poxa, bacana, tem uma galera praticando, uma galera falando a verdade, mas isso não é uma parte da galera. É uma totalidade plena. Jesus espera uma vida correta de todos. Não, uma observação rapidinho. Uma coisa, essa transformação... Eu sou otimista. Essa transformação, na maioria das vezes, diz respeito à sua vida pessoal. Agora, quanto à visão e estabelecimento do reino, André, está muito distante. Está assim, André. As pessoas estão se relacionando com Deus, André, pelos viés das suas carências, cara. Esse é o problema. É só para você olhar para a sociedade. No próximo bloco, vou pedir para o senhor Baxi estar aqui, eu sinto na dele e eu começo. Vamos fazer o seguinte, vamos para o rápido e o break, porque eles me botaram contra a parede aqui. E a gente vai tomar uma água. E a gente volta já já para o último bloco, não tem nada. Não sai daí. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus para mim. E aí